A minha parede, tá entendendo? A minha parede é que pega da mão. A gente fica usando. E daqui, pra ir dessa cama. Meu Deus, isso aqui. E dessa parede. Aqui, tá entendendo? E dessa cama, essa parede. E dá um cabelo, isso que você não tinha. Pra não se esquecer. E o meu irmão, isso aí. O meu irmão, a minha câmera, porque vai pegar a perna, se ela conseguir. E quando fizer, sala de terraço. Eu acho que pega a perna. Não, se eu quiser até não tá licitado com as palavras. Solicitar, não é uma... Menulão, se não... Tá, olha, fala, olha. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou ver, eu vou ver. Eu não sei se eu queria dar mais, porque eu queria ter ali.